E se fizessem hambúrgueres com nomes de séries? Bacon Bad La Carne Sem Papel 30 Reasons Pra Comer Game of Function How to get a bacon with provolone Frango Anatomy Curte e comenta se gostou Coisas que só a inocência das crianças é capaz de fazer Edição especial Quando eu era criança eu bebia perfume pensando que quando eu ia peidar essa Eu tinha medo de fazer o cocô no avião porque eu achava que caia na cabeça Quando eu era pequeno eu comia muito doce e também comia colheradas de sal pra equilibrar a diabetes Quando eu era criança eu achava que o vento era o peito de Deus Eu fiquei dias em frente ao espelho tentando fazer movimentos difíceis pra ver se meu reflexo errava Eu morria de medo de tomar suco de uva porque achava que era sangue de Jesus Quando eu era pequeno eu bebia suco com formiga Porque minha mãe dizia que você ia beber Eu achava que todo mundo tinha que dormir pro dia amanhecer Eu nunca tomava banho de chuva porque eu achava que era cheio de Deus Muito obrigado do fundo do meu coração pelos 900 mil seguidores Gente vocês são incríveis amo demais vocês Obrigado Curte e comenta se gostou não esquece de me seguir E se a bíblia fosse escrita pela geração Z Voltei Jesus Onde que alguém vai me trair hoje Moisés pro faraó Se quer paz amém Se quer praga tu me fala Sansão dormindo Dalila Cabeleleila Leila E no sétimo dia Deus disse Mó paz Jesus ressuscita Jesus você não sabe em o prazer que é estar junto Gênesis 2 E no sétimo dia foi uma fase mais descanso e afins Daniel Qualquer coisa me coloca na cava com o leão Judas trai Jesus Jesus no Twitter Eu não acabei de ser traído não né Sansão Roubaram meu cabelo Jesus assenta o governador Onde nós chegou Valeu a pena Curte e comenta pra pachico Essa menina ela pediu pra tirar Um prêmio pra quem tirar as pessoas da minha foto As pessoas E as respostas foram as melhores Olha só Quero meu pix Eu tirei Mas elas voltaram Mudei vocês de loja Essa estava mais em conta Vê se ficou bom É só a foto do teto Essa rede social ela é totalmente gratuita Não sabe o que comentar na foto das pessoas Vê nesse vídeo que eu te ajudo Acreditou tão bem que até o Chifre sabia A Fiona só conseguiu cargo Porque não vira tua beleza no papel Tão linda Parece uma boneca A Anadele Seus defeitos parecem o mundial do Palmeiras Não existem Eu não acreditava em folclore Mas depois de ver esse curupim Não é dois caras numa moto Mas acelera meu coração Se a tua beleza fosse dinheiro Estaríamos debaixo da ponte Tão linda Que parece que tinha aberto a comida frontal Sua beleza parece aberta na prefeitura Nunca acaba Porque nunca começa Curte comida se gostou Os comentários Pareci eu quando tomo banho Eu indo lavar o pé Aqui me tirou da banho A Vitor me tendo na banheira Depois de três meses Isso é água benta? Eu, minha consciência tá limpinha A minha consciência Horcrux na água benta Eu tirando maquiagem artística O anel Uma nova mulher Tirou até o segundo Curte comida se gostou Qual a maior loucura Que vocês já fizeram no banheiro Eu fui no banheiro Só que eu caí no vaso E eu tava sozinho em casa Fiquei três horas Fui no banheiro de madrugada Resolvi cagar Acabei dormindo Enquanto estava cagando Quando acordei Só ouvi os galos cantando Mijei na pi Depois passei a escova Da minha irmã Eu fiquei preso no vaso E prendi o pé Eu tava morrendo de sono Aí eu pensei que eu tinha gerado a roupa E eu tomei banho de roupa E só depois isso aí Eu percebi Eu tomei banho Comendo maçã Eu tava morrendo de sono Aí eu fui tomar banho E do nada vejo um cocô E eu percebi que eu tinha cagado No banheiro da escola Entrei correndo Me sentei Fiquei xixi no vaso Com a tampa fechada Saí toda mijada Tendo disfarça Curte comida se gostou E qual foi o maior mico Que tu já pagou? Eu tava fazendo aula de dança E no meio do alongamento Acabei peidando Fiquei com tanta vergonha Que pedi uma nada de fazer Um dia caí no centro da minha cidade E fingi que era assim Minha mãe foi fazer um BO Na delegacia Mas ao invés de falar BO Ela disse Eu gostaria de fazer um OB Quando eu era criança Eu fui ao enterro do meu tio Quando o caixão tava descendo Pra entrar Eu caí dentro da cova Fiz R no microfone No meio da missa E errei a palavra Do trem que eu tava olhando Eu pensava que câncer Era uma pessoa cansada Então eu espalei pra escola Toda que eu tinha câncer Passei de ano Ganhei presente E apoiei na minha mãe Merecia uma surra Minha filha Um dia eu acabei dormindo Na cama do shopping Quando acordei Tinha policiais na minha frente E eu tava trancada lá dentro Curte e comenta Qual teu maior mico Pra eu expor aqui também E não esquece de me seguir E não esquece de me seguir E não esquece de me seguir